Eu fiquei angustiado quando me contou o que estava acontecendo. Eu não sei de que maneira vou sair desse problema. Stefania, eu agradeço por ter me oferecido o seu dinheiro. Mas o desfalque foi muito grande. Entregue a Deus. Ele é o responsável por decidir esse tipo de coisas. Você já fez o que estava ao seu alcance, não? Acho que muito mais. Ora, então não tenho o que temer. Senhor, Deus, nosso Senhor, virá para te ajudar da forma mais inesperada. Tomara, meu irmão. Eu gostaria de ter o seu otimismo, mas já nem sei o que pensar. A decepção que eu tive com todos aqueles que pensei que fossem meus amigos me doeu profundamente. Espera alguém? Não, deve ser Dulce Maria. Por favor, Gabriel, não fala nada diante dela, tá? Não quero que ela saiba nada disso. Oi, filha. Onde estava, hein? Na casa da Sura, deixei ela fazendo negócios. Olha só. A minha filhota já se tornou uma mulher de negócios. Toma, papito. É para você. O que é isso? Eu vendi todas as minhas bonecas. Assim você pode pagar o que deve e não ficamos pobres. Meu amor. Mas é... Minha filhinha. Filhinha da minha vida. Que importam os amigos? Que importam aqueles traidores se eu tenho esse tesouro? Não está mais pobre, papito. Não, filha. Não. Sou o homem mais rico do mundo. Porque tenho você. Ninguém. Ninguém tem a minha fortuna. Papito. Meu papito não está mais pobre. Meu papito não está mais pobre. Filha. Obrigado. Não sabe o quanto agradeço a Deus por ter me deixado ser seu pai. Eu não ia gostar que outro homem fosse o meu papai. Espera aí. Está todo mundo chorando. Por quê? Por tudo o que você fez, filha. Meu amor. É bonito que queira ajudar seu pai, mas... Mas... Mas ele não é tão pobre como pensa. Mas eu ouvi vocês. O seu pai tem alguns problemas no negócio, sim. Mas isso... Isso acontece de vez em quando com os adultos que são empresários. É, filha. E eu garanto que logo, logo vou sair dessa. Então você não deu meu dinheirinho? Ele é... Abençoado. Isso que você fez, nunca. Nunca vou esquecer. O que você acha se devolvermos ele para você poder ter de volta as suas filhas, né? E essas bonecas estão lindas? De onde elas saíram? Nós compramos da Dulce Maria. Ela disse que queria fazer negócio com a gente. Demos todas as nossas economias, mamãe. Mas, filhas, isso não está certo. Eu sinto. Mas vão ter que devolver essas bonecas para a Dulce Maria. Dulce Maria. Tem que desfazer o trato com Sula e Sheila. Mas eu não posso fazer isso. A gente até bateu as mãos. Mas eu acho que nessa situação vão ter que desbater. Você adora suas bonecas. São suas filhinhas. Adoro muito elas, tia. Mas agora são da Sula e da Sheila. Dulce Maria. Isso que você fez só demonstra o grande amor que você tem por mim. Faço qualquer coisa por você, papito. Eu pedi um emprego, mas eu não consegui. Ia levar a patinha lá na casa da impiedade, mas não... Você é tão bicho. Por isso que eu tive que fazer negócio com a Sula e com a Sheila. Oi. Oi, gente. Olá. Oi. Olha... A menina, como vai? Bem, Luciano, obrigada. Vim devolver isso que pertence à sua filha. Da mesma maneira que vamos devolver este dinheiro que pertence às suas filhas. Mas você disse que trato feito... Jamais desfeito. Disse. Mas eu já tenho uma solução. Vem comigo. Vamos no meu quarto. É melhor deixar elas resolverem seus problemas. Polly, meu amor. Lolita. Polly, minha lindinha. Estamos juntas. Juntas outra vez. Bom, você já tem as suas bonecas. Agora, qual é a solução? Eu proponho um trato. Outro? Sim, Pirilí. Querem ser mães das minhas bonecas? De verdade? Claro. Sempre que quiserem, brincamos com elas. Vamos ser uma grande família. Tá, tá. Oi, Padinha. Vem cá. Eu vou te apresentar a Sula e a Sheila. Ai, caramba. Tô vendo dobrado. Então, meninas, trato feito? Trato feito jamais desfeito. E então? Acharam uma solução? Já, tia. A melhor de todas. Agora, minhas filhas têm três mães. Bom, meninas, vamos. Vocês já sabem, né? Podem visitar para as nossas filhinhas quando quiserem. Tchauzinho para vocês. Tchau. Tchau, Luciano. Tchau, Luciano. Obrigada. Doutor Luciano, chegou esse documento lá na empresa. Obrigado, Dani. De nada, com licença. Deve ser algo importante. Abre, papito. Abre logo. É um fax. Um fax. Da Nicole. Um fax da Nicole? É. Com certeza é para me informar da alta da mãe dela. Lamento a nossa despedida injusta. Te amo como nunca. Um mês vai passar logo. Beijo, Nicole. Vocês vão namorar de novo? É, filha. Ela reconsiderou. Eu acho que as coisas voltarão a ser como antes. Fazer o quê? Olha, você não falou com o Luciano? Eu mandei um fax para deixar ele tranquilo. Você vai sair? Sim. O João me convidou para jantar. Deve ser ele. Boa noite. Olá, Aide. Boa noite, doutor. A gente se vê, mãe. Pois divirtam-se. Sim. Sim. Parece bem entusiasmada com o doutor. Será que está esquecendo o Luciano? Vai, Fábio. Fala com o Luciano. Está bem. Está bem. Mas não garanto nada, tá? Ai, ele me encanta. Eu não quero deixar ele fugir. Liga e vai ver que eu vou convencer ele. Vamos ver se ele está. Alô? Luciano? Sou eu, Fábio. O que há, Fábio? Nada. Só que vamos passar por aí agora para buscar você. O quê? É melhor você já ir se arrumando. O que fique sabendo que nós já estamos a caminho da sua casa. Não, Fábio. Olha, a verdade é que não tenho ânimo para nada. Estou com problemas financeiros e... Justamente. É para você se esquecer dos problemas. Estamos indo para aí. Mas não posso sair. Minha filha está aqui... Bom, eu não sei. Vou passar para a Samanta. Olha. Olá, Luciano. Como vai, Samanta? Estou com saudade. Eu disse para o Fábio que... Eu quero muito te ver. É que minha filha está em casa e... A essa hora, tua filha já deve estar dormindo. E você já deixou a gente esperando outro dia. Agora eu não aceito desculpas. Tchau. É, em parte, eles têm razão. Não vou resolver nada ficando aqui. Já tem outra vez suas filhinhas e não parece nada contente. O fax da Nicole me deixou assim. Agora sim, eu tenho certeza que eles vão casar quando ela voltar. É, meu amor. Mais certo é que seja assim. Ela é noiva dele e seu pai a ama. É, mas só que a Nicole não ama ele. E eu sei disso. Eu sinto aqui na minha alma. Que pena que a irmã Cecília não liga para o que eu digo. O quê? Eu sempre peço a ela para casar com ele. Só que ela não está nem aí para mim. Meu Deus. O senhor que vê o que acontece dentro de mim. O senhor que sabe o quanto gosto do pai da Dulce Maria. Cuide dele. Ajude-o a resolver os seus problemas. Ele é um homem bom. E hoje, hoje mais que nunca, precisa do senhor. o senhor. O senhor. O senhor.